Amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado. E dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Guerreiro, vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Everton Felipe. Rafael Vaz. Ezequiel. Neilton. Belo drible, enganou a marcação. Mar... Mar...